Ei, oh, 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 oh Novamente nos enfrentamos com o tipo de bar O filme é o mesmo, só um elenco que vai mudar Talvez te esplancar, sua mente varalhar Sabe que contra mim, hoje você não vai aguentar Eu vejo medo pelos seus olhos percorrendo o seu sangue Cê sabe o Gustavo, falta tipo um bumerangue Entende mano que eu causo um atropelo Sei lá, parece o Sid da Era do Gelo Tá feio com a carada, é o João Franco Sei lá o que você está falando, mas cê tá panguando Nem vou precisar usar metade do meu cérebro Acabou com você, nem uso o meu mérito Meritíssimo, sabe você é ridículo Eu não tenho vínculo, você se embolou Com certeza esse cara aqui até pangou Pra minha rapa com certeza eu sou um símbolo 45 minutos de freestyle para Gustavo Tem resposta do outro lado 30 segundos para Alex Então cê tá ligado mano, eu logo chego A outra eu te enfeitei, agora eu te deixo logo no desespero Então cê tá ligado mano, eu vou chegar pra encostar Então cê tá ligado Agora não vai, vai Agora não vai mais tempo Acabou Tem que rolar, mas não tomar Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho para Gu Barulho para Alec 1 a 0 Gu Alec terminou, Alec volta Barulho para Alec Então cê tá ligado Então cê tá ligado mano, eu logo tá com as pratas Então cê tá ligado mano, você é prato e sou ouro Hoje Fica tranquilo paizão, é isso Essas coisas acontecem Tem resposta do outro lado Gura a voz, 30 segundos 30 segundos para Gustavo Vai que vai Sinceramente eu não sei o que responder Porque da sua cima meu parceiro aqui não dá pra corresponder Não entendi o que eu tenho dito, mas nem o veredito Você até grifou, tipo um hipogrifo Voando aonde estou Você acha que restou Mas esse cara não consagrou Voltou a mesma fita Entende a sua queda Você não treinou Por isso tá Alec merda Que merda que cê faz constantemente Cê sabe esse cara com certeza que somente Você fala que eu sou comédia Aqui na disciplina No inferno 33 Quando eu sou a divina Você acha que 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 você acha Obrigado.